Novas carabinas no calibre 6.35 e gás, várias PCPs muito mais em conta comparados com a gente tem e PCPs boas também. Carabina top de entrada, tá bom? Com tecnologia bem bacana e parece que não vai ser tão salgada. Grandes marcas vão trazer modelos antigos que a gente já queria muito e modelos novos. Tudo isso aonde? Na ShotFact vai acontecer em agosto desse ano. E rapaziada e moçada do canal, e antes que vocês perguntem, Thiago, quem tá patrocinando a viagem é eu, cara, tudo. Viagem, né, salgada, que eu não entendi ainda umas coisas, eu vou até falar nos stories pra vocês lá do Instagram, né? Viagem, hotel, tudo do meu bolso, cara. É um investimento que eu tô fazendo esse ano. Ano passado também foi investimento meu, a passagem de ida de volta, a Rossi me cedeu, mas esse ano vai ser todo o meu bolso. Se eu nem pedir nada pra ninguém, tá bom? Por quê? Porque vocês, meus inscritos, estão me ajudando bastante participando das ações. Muito obrigado a todos vocês que estão participando das ações. Muita gente realizando o sonho de ter uma carabina fantástica, compressor, luneta, acessórios, tá bom? Então se você quer participar das ações, manda mensagem aqui embaixo no WhatsApp das ações. Gente, toda semana tem ação. São oito, dez ganhadores toda semana no Brasil todo, ó. Manda mensagem lá e pergunta qual é a ação que tá. E eu mando pra vocês e muito obrigado a todo mundo que sempre participa, tá sempre fazendo lá, pegando um pontinho, fazendo a doação e ajudando a gente. Ó, tá vendo? Vamos só colher os frutos agora. Dois de agosto começa. Se você mora ali perto, quiser ir lá, tirar uma foto, conversar comigo, cara, vai ser o maior prazer do mundo. E eu vou dizer uma coisa, e se você quiser ver as novidades, porque vai estar lá tudo exposto. O dia dois é dia pra lojista, mas nós é saliente, nós entra, pra que não vai ter pouca gente. Eu vou mostrar tudo, gente, vai ter muita novidade. O que a gente espera? Novas PCPs, novas PCPs que nunca tiveram no Brasil. Novas carabinas com novos calibres. E vou logo dizendo, Tiago, tem alguma novidade da PCP de One? Cara, eu perguntei e meio que estão querendo fazer uma, como é que eu vou dizer, um suspense. Eu acredito que não, mas vamos ver, tomara que eu esteja errado. Mas a Rossi tem novidades, eu tô até com medo de eu ver a carabina que eu tô esperando tá lá. Que eu acho que eu não tenho uma estrutura psicológica pra pegar esta carabina, mas eu acho que ela vai tá lá. Cara, CBC tá, Gamo também, o pessoal da Pavei junto com a Gamo, Rossi, quem mais, quem mais? A FXR, com os modelos loucão, muita carabina a FXR tá trazendo. Essa eu digo de certeza, porque eu recebi um negócio, cara, uma porrada de carabina. Também, quem mais? Vamos ter as novidades que a Nautica tá trazendo, a Tatical tá trazendo pro Brasil. Cara, umas carabinas loucas, cara, loucas, loucas. Eu acho que o pessoal da KGK também tá lá. E assim, gente, é muita carabina, muita, né? Lá o evento da Shot Fé é mais arma de fogo, né? Mas, ano passado, a proporção de carabinas foi grande. Eu não sei se a Baiten vai tá lá, eu acredito que vai. Então, é muito bacana isso, gente. Vai ter todas as empresas. E assim, eu vou tá lá, eu quero conversar com todo mundo. É bom que dessa vez eu já vou conhecendo todo mundo. A primeira vez eu tava meio tímido. Agora não, hoje eu tenho contato, converso praticamente com todo mundo. Então, vai ser muito, muito legal. Se você puder participar, vai lá, né? Tira foto com a gente, vê as carabinas em si, pega nelas, é muito legal. E assim, tem umas coisas que eu não posso dizer, né? Porque, assim, são carabinas que vai chegar e não vão chegar antes do evento pra mim, né? Já estão, já foram enviadas, cara. Tiago, eu não pego minha carabina agora pra me esperar, não. Faça isso, não. Porque eu não sei qual é a previsão que vai ter nas platereiras, né? Ainda hoje tem gente guardando, né? Da PCP de onde? Tiago, eu tô guardando. Eu digo, é, guarde mais um bocadinho que você vai pegar até uma R8, uma flash, né? De tanto guardar. É assim, o pessoal sempre pergunta, Tiago, vale a pena eu guardar? Gente, eu vou dizer uma coisa, vou ser bem sincero com vocês. Eu não trabalho com vendas, né? Mas eu sou apaixonado por carabina de pressão. Quando eu peguei a minha Hudson Strike pela primeira vez, eu pensei, cara, eu passei seis meses, né? Ali economizando pra poder pegar uma. Quando chegou no dia, a Nitro Advance, que era o meu sonho, tava lá. Aí eu digo, hum, hum, Tiago, espera mais um pouquinho pra tu pegar o que tu quer. Mas eu tava com muita vontade, cara. E eu vou dizer pra vocês, eu nunca me arrependi dessa decisão que eu fiz. Eu peguei logo, eu digo, ah, quer saber, eu vou pegar logo o que eu queria tirar com ela. Entendeu? E hoje, nós estamos aqui graças àquela Rádio Sun Strike Edge. Entendeu? É isso. Então eu falo pra você, eu falo pra galera, cara, tu quer pegar muito? Pega logo, velho. Pega logo, minha amiga. A gente só tem uma vida, uma chance. É isso que eu digo pra galera, é isso. Aproveita o momento, vai que a sua mulher cedeu. Sua mulher disse, pega esse negócio, cabra antipático. Aí você diz, é agora, o cara disse, não, não vou pegar hoje, não. Aí se sua mulher se zangar com você, entendeu? É, funciona dessa forma, gente. Eu passei por essas experiências. E acontece, entendeu? Então, o que a gente pode esperar desse evento? Muita novidade. Não só de carabinas que vocês conhecem, mas carabinas novas. Existem algumas marcas que estão trazendo carabinas pro Brasil. Por quê? Porque os caras dizem, sapé, que negócio é isso, sapé? Como é que esse negócio tá lá em riba e a gente não tá trazendo? Tão trazendo, porque, cara, a gente era limitado a umas seis, cinco marcas. Quatro marcas, eu vou dizer. O leque vai abrir muito. E o bom, que quando vem carabinas de outras marcas, né? Elas vêm pra poder competir. E as outras dizem, não, nós estamos muito lá. Vamos, não, vamos, quer? Vamos ficar no mesmo patamar pra gente competir. E a vantagem, gente, como eu não sou garanto propaganda de ninguém, eu posso trazer todas pra vocês, fazer vídeo. Eu posso comparar uma com a outra, sem me importar se uma vai ganhar ou se vai perder. Essa é a vantagem do meu canal, tá bom? Porque eu trabalho dessa forma. Não importa, não importa. O cara manda pra mim, eu digo, moço, mande pra mim que eu vou fazer os testes. Eu digo, Thiago, eu digo, não, eu vou fazer os testes do meu jeito. Se você quiser teste do seu jeito, manda que eu faço. Mas os meus testes é os meus. Por quê? Porque eu devo isso pra vocês que são meus inscritos, né? A gente tem que mostrar o teste de onde a gente vai usar ela. Na prática, né? Na prática, literalmente na prática. Então, espere. Acompanhe a gente lá no Instagram. Gente, o Instagram tá aqui embaixo. Lembrando que dia 14 de agosto é o sorteio das três escarabinas de graça. De graça. 14 de agosto. Bota aí. Na hora que eu chegar da Short Fair, eu só vou organizar. Antes disso, eu já vou dizer pra vocês quais são as carabininhas que nós vamos ter na premiação. Eu falei que ia ser só no dia. Mas eu vou ver se eu consigo descobrir quais são elas antes. Pra mostrar, fazer um vídeo e dizer pra vocês. Pra vocês ficarem tudo doidos. Já tem uma PCP Leviatã. Tem... Tem SAG R1000. Tem... E tem uma customizada do Evando. Da Elite Arganz. Customizada, minha amiga. Nos mínimos detalhes. Então, se você não tá participando, aqui, ó. Tem um link do Instagram. Vai lá e, pelo amor de Deus, lê as regras que estão debaixo da foto. Beleza? Então, acompanha a gente que vai ter muita novidade na Short Fair Brasil, tá bom? E eu vou sempre estar ligado em todos os eventos que tem carabina de pressão pra sempre trazer esse conteúdo massa pra vocês. Quem gostou, senda no like. Beijão na bunda. Até o próximo. Eu tô gripado. É nóis! É nóis! Essa é a ação! É Nã? É nóis! Né? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!